Em poucas palavras entendi o que querias me dizer Que eu não encontraria neste mundo alguém igual a você Eu sofri tanto e o meu pranto escondi Para ninguém pensar que eu morria de amor por ti Mas o diabo é que eu não te esqueço um só momento Se essa tua ausência aumenta mais o meu torcimento Eu partirei, mas fique sabendo Que eu jamais te esquecerei Te esquecerei Eu jamais te esquecerei Eu jamais te esquecerei Eu jamais te esquecerei Te esquecerei Eu jamais 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 te esquecerei